para vocês o que é a ansiedade. Isso é um dos principais pontos que vocês mais sofrem, que vocês mais pecam aí com os cães de vocês, que é essa forma de como lidar. Tudo hoje... Ah, meu cachorro é ansioso. Meu cachorro quer passear, meu cachorro é ansioso. Meu cachorro não deixa colocar a coleira, ele é ansioso. O meu cachorro na hora de... na hora de que eu vou colocar a comida ali pra ele no pote, ele é muito ansioso. Rafa, meu cachorro é ansioso, ele não deixa eu conversar, eu falar com as pessoas. Rafa, meu cachorro... Gente, não. O seu cachorro não é ansioso. Se é isso o seu problema, você... tá resolvido. Seu cachorro não é ansioso. Isso não é ansiedade. Vou dizer exatamente o que é ansiedade pra vocês quando a gente fala de cães. Vocês usam o termo ansiedade de uma maneira muito, muito, muito errada. Principalmente aplicada pra cães. E quando a gente aplica ansiedade pra cães, ela vai trabalhar ali como se fosse uma angústia, algo ruim, algo péssimo, um sentimento ruim, desconfortável, um sentimento de preocupação. Eu não sei se alguém aqui que está me assistindo já teve uma crise de ansiedade, mas uma crise de ansiedade, quem já teve uma crise de ansiedade, fala que parece que o coração vai sair pela boca. Que é um sentimento de vontade de se matar, uma vontade de se esconder, uma vontade de pular, de fazer alguma coisa que não sabe o que vai fazer, de tão angustiado que fica. Não sabe se aquela coisa vai dar bom, o que pode acontecer. Então, gente, quando vocês que trazem pra mim um problema... Ai, Rafa, meu cachorro é ansioso. E aí eu pergunto, mas o que ele tem? Qual é o contexto dessa ansiedade que você julga como ansiedade? Não, eu vou botar a coleira dele pra passear e ele fica ansioso. Oi? Ansioso? Tá, então vamos trazer isso pro nosso jogo. Pro nosso jogo. O que é a ansiedade se você vai botar a coleira no seu cachorro e ele fica ansioso? É quando você vai ali colocar a coleira no seu cão e ele está com medo do que pode acontecer na rua. Isso é ansiedade. Ele está desconfortável a ir para a rua. Isso é ansiedade. Ele está preocupado com o que pode acontecer ali na rua. Aí sim, nós temos um cachorro que está ansioso ao processo do passeio, ao início do passeio, à continuação do que vai acontecer ali. Ele já entra numa preocupação, tipo assim, caraca, o que vai acontecer? Porque muito provavelmente ele já passou por algo ruim ou ele está tentando prever algo que ele não sabe o que vai acontecer. Então, sim, ele entra num processo de ansiedade. Agora, quando o seu cachorro está ali, vamos pegar esse contexto aqui, que é o contexto do cão que está agitado ali na saída do passeio. Quando o seu cachorro está desse jeito, vamos dizer assim, de formas mais fáceis, quando ele está desse jeito, agitado para a saída, ele não está ansioso. Ele pode estar afoito, eufórico, feliz, em êxtase, excitado. Ele pode estar tudo isso, menos ansioso. Tem cachorros que entram num processo de felicidade extrema. O cachorro fica muito feliz. Putz, fica feliz. Aí, pula. E as pessoas, nossa, como ele fica ansioso para sair. Não, gente. A ansiedade é um sentimento ruim. Isso que o seu cachorro está sentindo é felicidade. Ansiedade, euforia, é tudo, menos ansiedade. Assim como no processo de alimentação. Vamos supor, o cachorro que vai se alimentar ali. Ah, Rafa, nossa, o meu cachorro fica muito ansioso. Ele não pode mexer no saco de ração, no pacote de ração, porque o meu cachorro fica super ansioso. O que eu faço? Mas, espera aí, como é que ele fica ansioso? A ansiedade, nós temos que entender que a ansiedade está ligada a medo. A ansiedade está ligada ao desconforto. A ansiedade está ligada a uma preocupação. A ansiedade é uma angústia. Se o seu cachorro está angustiado com a comida, está angustiado quando você faz aquilo, porque já aconteceu alguma coisa com essa relação de comida e o seu cão, alguma coisa de ruim, porque o seu cão está com medo. Então, não. Quando a gente pensa, quando pensamos que a ansiedade está ligada a algo que o meu cachorro está fazendo, às vezes as pessoas dizem, nossa, Rafa, meu cachorro fica, quando eu chego em casa, ele fica extremamente ansioso, porque ele fica feliz, não deixa ninguém falar, ele não deixa eu falar no telefone. Gente, não. Coloquem uma coisa. Se vocês saírem da live agora, tipo assim, tem x pessoas aqui, você vai sair dessa live. Com essa informação que eu passei na cabeça, eu já estou feliz por isso. Se você sair dessa live e toda vez que você pensar em um cão ansioso, você vai pensar, por que esse cão está ansioso? Porque ele está com medo, porque ele está desconfortável, porque ele está preocupado. Se algum desses três, com medo, desconfortável e preocupado, estiver linkado com o que você está com esse cachorro aí, aí beleza, esse cachorro está ansioso. Caso contrário, não é ansiedade, é outro sentimento. É outro estado que esse cachorro está, e não necessariamente ansioso. Combinado? Então, se você sair daqui com isso, eu já estou extremamente feliz. Então, a gente precisa entender que muitos cães, as pessoas julgam ou falam que estão ansiosos, mas na verdade quem está ansioso são as próprias pessoas, seus donos, seus tutores. Eles têm sim essa ansiedade, e não os cães. Então, isso precisa ficar bem claro. E eles vão passando esse tipo de comportamento, e achando que é o comportamento que aquele cachorro está tendo, para frente, para o cachorro que está ali. Então, ponto. Entendido isso, já fico extremamente feliz sobre a ansiedade. E para com essa parada. Nossa, eu vi um conteúdo esses dias de uma pessoa falando Ah, o cachorro, quando você pega a coleira ali, o seu cachorro fica ansioso. Oi? Não, não. Não, ansiedade não é isso. Ansiedade é quando está ligado a medo, desconforto e preocupação. Aí você pode falar que o cachorro está ansioso, angustiado. Tá bom? É um sentimento ruim. Se o seu cachorro está sentindo isso, aí sim você tem que se preocupar. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu fiz uma cola, para não me perder. Então, deixa eu dar uma olhada aqui na nossa cola. E quais são os motivos de um cachorro, desse cachorro, dele ter uma ansiedade? De ele ser ansioso? Primeiro, algumas coisas vão influenciar. Falta de gasto de energia pode, sim, influenciar um cachorro ter uma ansiedade. Falta de rotina pode, sim, influenciar esse cachorro a ter uma ansiedade, a ser ansioso. E estresse. Tá? Estresse... E, cara, você pode discordar de mim, mas você não pode discordar de livros. Tá? O que está sendo falado aqui não é o Rafa que está falando. É baseado em livros. Se você quiser saber um pouco mais, você pode entrar ali no síndrome de ansiedade, que é o SAS. S-A-S, ou então Sasa. S-A-S-A. Síndrome de ansiedade, separação em animais. Isso tudo está baseado em estudos. Gente, tudo que eu falo aqui, não é o Rafa que está inventando não, tá? Então, ah, eu discordo... Você pode discordar de quem você quiser, de mim você pode discordar, tá tudo certo. Mas não sou eu que estou falando. Isso aqui são baseado em estudos. Então você vai ali, lê o livro, estuda o artigo científico, e traz... E aí você discorda do artigo científico, mas não de mim. Não tem porquê. O que eu estou fazendo aqui para vocês é simples, é básico. Eu fui ali, li o artigo científico, tive aula sobre isso, com melhores adestadores que eu, aprendi sobre isso, sintetizei o conteúdo e estou trazendo para vocês. Você quer acreditar? Acredita. Não quer? Quer discordar de mim? Continua fazendo o que você está fazendo. Jogando para frente conteúdo ruim, coisas ruins e fazendo o que você faz. Parabéns. Então vamos seguindo aqui. Até me perdi aqui. Como que você vai identificar... Ah, estresse. Então, falta de gasto de energia, falta de rotina e falta de... E estresse. Como estresse? O que que pode ser? Então, gente, falta de gasto de energia vocês já sabem. Falta de rotina vocês já sabem o que é. E o que que pode gerar estresse para o nosso cão? Várias coisas podem gerar estresse para o nosso cão. Um ambiente pobre, tá? E quando a gente fala em ambiente pobre, não é um ambiente ruim, tá? Não é um ambiente... Ah, putz, pobre. Ah, tem que ter o pote. Tem que ter isso. Não. É um ambiente que não tem estímulos para o cachorro. Isso pode gerar uma ansiedade para o cachorro. Tá? Uma rotina pobre. O que que é uma rotina pobre? É uma rotina que o cachorro não tem rotina. Uma rotina pobre, uma rotina sem rotina. Não tem horário de passeio, não tem horário de alimentação, não tem horários de brincadeira, não tem horário de enriquecimento ambiental. E o outro ponto que pode gerar estresse, que pode gerar uma ansiedade, é o estresse. É um cachorro que está sempre vivendo em um nível de estresse alto. Quando a gente, quando falamos de nível de estresse alto, estamos falando também de cortisol. Produção de um hormônio, do hormônio do cortisol. O que que é a produção do hormônio do cortisol? O cortisol é o pior hormônio que a gente pode, que podemos produzir no nosso corpo, assim como os cães. Então, o aumento do cortisol, aumento do estresse, que pode levar à ansiedade. O que leva ao aumento de estresse? Excesso de broncas, cachorro ocioso, cachorro preso, latidos excessivos, cachorros, cachorros mal educados. Tudo isso vai levando o cachorro a um estresse alto. Levando esse cachorro a um estresse alto, ele vai produzir muito mais cortisol e ele vai ter uma ansiedade, que é uma disfunção, podemos chamar de um desequilíbrio, desequilíbrio dos seus neurotransmissores. Tá vendo como a gente traz conteúdo aqui, baseado, tecnicamente? Não é coisa tirada da minha cabeça, eu não tô inventando porra nenhuma aqui, até porque eu tenho muito mais o que fazer do que ficar inventando conteúdo pra vocês. Então, eu vou ali, eu leio, sintetizo, trago. O que é bom, fácil, deixo de uma forma fácil, até porque a nossa live de quinta-feira é a live do Desconstruindo o Adestramento. Então, o que que eu faço? Eu vou desconstruir. Todas as palavras difíceis, eu venho aqui e trago desconstruída pra vocês, pra deixar mastigadinho, facinho pra vocês ali, beleza? Então, vamos continuar, vamos dar sequência aqui. Deixa eu pegar minha cola aqui, tá? Alguns pontos que podem mostrar, ou que nós mostramos pra que você aí que tá me assistindo tenha noção se o seu cachorro tem uma ansiedade ou não. Ele pode ser um cachorro hiperativo, ok? O que que é a hiperatividade? Vou abrir pra perguntas no final, tá bom, Zeca? O que que é a hiperatividade? Aquele cachorro que tá todo mundo, e aí brinca com o negócio, aí brinca com o outro, aí pula daqui, pula... Um cachorro hiperativo, ele pode, sim, ter um grau de ansiedade. Outro sintoma que pode trazer ali um grau de ansiedade. Cachorros alérgicos. Cachorros que têm alergias, muitas alergias, então, eles, sim, também podem ter ali um grau de ansiedade também. Uma coisa acaba ligando com a outra. Sabe quando eu falo pra vocês, o sintoma que você me traz não necessariamente é o seu problema. Às vezes, o seu sintoma é só uma ponta do iceberg da causa. Então, às vezes, você pega um cachorro ali, fazendo um atendimento. Ah, um cachorro que tá demonstrando sinais de ansiedade. E a hora que você começa a perguntar e a pesquisar, você descobre que aquele cachorro também é um cachorro alérgico. Extremamente alérgico. Então, ó, tá vendo? Uma causa tá levando a outro... A um sintoma, que é o sintoma de ansiedade. Mas, obviamente, que não é só isso. Então, geralmente, todos esses pontos que são falados, que eu vou falando por aqui, então, que nem hiperatividade, alergia, excesso de lambeduras, falta de apetite. O que mais? Um cachorro agressivo, ele também pode ser ansioso. Não necessariamente ele vai vir sozinho, tá? Então, eles são sintomas que, geralmente, eles vêm juntos, tá? Então, o cachorro que tem, ele é alérgico, ele também tem muita lambedura, ele também se autolame bastante. E ele tem falta de apetite. Então, vamos supor, ó, a gente tem três sintomas pra falar que esse cachorro tem uma ansiedade. Que esse cachorro é ansioso. Então, é difícil vir sozinho. Os outros sintomas que também nós podemos falar, podemos falar que esse cachorro tem excesso de latidos, cães com excesso de latidos podem sim. E aí, de novo, quais são os outros sintomas? Só tem excesso de latido? Então, ele é um comportamento inadequado, ele não chega a ser uma ansiedade. Agora, tem excesso de latido? Tem medo? Que mais? É alérgico? Opa! Já acendi uma luz aqui na... Opa! Excesso de latidos, alérgico, com medo, agressivo. Opa! Opa! Falta de apetite? Opa! Você já vai montando aqui o seu quebra-cabeça. E muitos desses cães que têm ansiedade também, eles têm comportamentos estereotipados. O que é um comportamento estereotipado? É um cachorro que ele fica num quadrado, vamos supor que ele tá ali na sua casa, você tem um quintal, e ali na sua casa ele tem uma hiperatividade, e essa hiperatividade leva ele a ter um comportamento estereotipado que é, ele encosta numa parede, encosta na outra parede e bate no portão. Encosta numa parede, encosta numa parede e bate no portão. Então ele tá tendo um comportamento hiperativo e estereotipado, que é um ciclo. Então gente, o que você pega? Cara, o Rafa colocou esse conteúdo aqui pra mim, jogou esse conteúdo pra mim, o que eu faço? Pô, anotei aqui, peguei, assisti a live de novo. Pô, Rafa, peguei um caso aqui, ou então o meu cachorro tem isso aqui, Rafa. Outra coisa que a galera também peca bastante. Às vezes, sabia que o xixi e o cocô no lugar errado pode ser um sinal de ansiedade? Seu cachorro também pode apresentar ali ansiedade, tá? O que mais tem aqui? Ah, e às vezes um olhar fixo. Sabe aquele cachorro que tá olhando pro nada? E às vezes a gente fala, nossa, será que esse cachorro tá vendo espírito? Quem nunca pensou isso, né? O cachorro tá ali, ó. Então ele tá olhando pro nada. Gente, podemos falar que isso é um comportamento estereotipado. E eu, não tô olhando pro nada. Tá? Isso também é um dos sintomas que causam aí a ansiedade em cães. Beleza? Lembrando, mais uma vez, se você sair daqui com a cabeça do seguinte, a ansiedade está ligada a medo, a desconforto, a preocupação, a angústia, eu já tô feliz. O resto, cara, não é a ansiedade. Ah, meu cachorro fica ansioso quando pega a coleira. Não é a ansiedade. Ah, meu cachorro fica ansioso quando pega a comida. Não é a ansiedade. Meu cachorro é ansioso que quer brincar com outros cachorros. Não é a ansiedade. Pode ser felicidade, pode ser êxtase, pode ser estar em êxtase, pode ser um milhão de outras coisas. Mas não é a ansiedade. A ansiedade está ligada a esse sentimento ruim. Ruim. A ansiedade está ligada a isso. E quando nós temos cães com esse tipo de problema, esses cães vão apresentar alguns desses comportamentos aqui que eu já apresentei, já mostrei pra vocês. Lembrando, isso é um desequilíbrio nos neurotransmissores. Rafa, como é que a gente faz? Ele é um problema clínico. Então, pode estar ligado à dor, à coceira, à inflamação, à alergia. Então, esses problemas clínicos nós vamos tratando. Então, você não vai conseguir resolver, se o seu cachorro for ansioso e tiver ansiedade de separação, você não vai conseguir resolver só com modelagem comportamental. Você vai precisar que o seu veterinário esteja junto com você pra ele regularizar os desequilíbrios dos neurotransmissores do seu cão. Que fique bem claro, a ansiedade é um problema clínico e não um problema comportamental. O trabalho comportamental, ele vai sim ajudar, mas ele vai precisar do auxílio do clínico, do seu veterinário, do veterinário do seu cão, pra ajustar os neurotransmissores. Fique bem claro isso, gente. Então, quando você vê ali, ah, vamos resolver a ansiedade em sete dias, vamos resolver no seu canal em sete dias. Gente, resolve, resolve. Ajuda, ajuda. Tem muita coisa que vai resolver, que vai ajustar. Mas, a fundo, não vai ser uma ansiedade. É um hiperapego, é um comportamento inadequado, é qualquer coisa do tipo. Mas não afunda uma ansiedade. Então, muito cuidado, porque as pessoas pegam as palavras ansiedade e separação, que tá na moda, e botam ali, e saem deixando você maluco. Isso vai deixar o seu cachorro com ansiedade e separação. Ansiedade e separação, desequilíbrio, como o Rafa falou ali. O Rafa falou, trouxe ali o artigo, trouxe ali, né, se você quiser ler, já falei. Vai pesquisar sobre o SAS e sobre o SASA. Vai ali, pesquisa, depois você vem discutir e falar comigo. Caso contrário, cara, não tem esse conhecimento. Ou, abaixa a orelha, abaixa a orelha, né, e aceita o conhecimento que tá sendo passado. Show de bola? Tá, e aí, vamos lá. Comportamentos inadequados versus ansiedade. Entendido o que é ansiedade, entendido o que é ansiedade, vamos falar sobre comportamentos inadequados. Esse tipo, esses outros comportamentos que nós comentamos e que nós falamos aqui na nossa live, eles estão ligados muito à rotina, que foi o que eu falei lá no começo. Por que que o nosso cachorro tem ansiedade? Porque ele não tem uma rotina. Então, se você tem uma rotina bagunçada, você vai ter comportamentos inadequados do seu cão. Mas vamos supor, não tem um horário de alimentação pro seu cachorro pré-definido, pré-estabelecido. E quando eu falo sobre rotina, vocês ficam presos ao horário fixo. Gente, rotina, até porque o cachorro não tem essa noção exata de tempo. Ele sabe, mais ou menos, pelo relógio biológico. Então, ao anoitecer, vai anoitecer. Ao amanhecer, vai amanhecer. Mas exatamente, agora é sete da noite. Não, agora é cinco da tarde. Agora ele não tem essa noção exata. Ele vai ali se basear no relógio biológico. E o relógio biológico do cachorro funciona muito bem, às vezes muito melhor do que o nosso. Então, se você coloca uma rotina meio que baseada nesse relógio biológico do seu cão, você consegue ajustar os comportamentos inadequados também. Por isso que é essencial o cachorro ter rotina. Então, cara, às vezes as pessoas falam assim, Rafa, pô, beleza, eu entrei aqui pro manual, né, que é o seu programa de aulas, e eu vi ali que a gente tem que ajustar a rotina, né, temos que ajustar a rotina dos nossos cães aqui, a rotina alimentar dos nossos cães. E o que que eu faço? Porque eu sou médico, né, às vezes acontece bastante. Sou médico, trabalho 12 por 24 por 36, sei lá, trabalho os horários malucos, o que que eu faço? E a minha resposta sempre é, a rotina não está ligada a horários fixos. Tá? Então, não é porque você vai dar comida sempre sete horas, que você vai ter que acordar sempre seis e cinquenta pra descer correndo, pra ir ali e dar comida sete horas. Cara, essa comida que veio às sete, ela pode vir às seis e meia, como ela também pode vir até nove, dez. Tá tudo bem, ao sábado. Você não precisa, ao sábado, ao domingo, dia de folga, cara, tá tudo certo. Então, se você deu a comida às sete, de segunda a sexta, e no sábado você vai dar comida no final, às dez da manhã, você faz a mesma coisa no final do dia. Você calcula ali o horário, pô, beleza, se eu dei às dez, qual seria o próximo horário? É a cada oito horas? Então, vou dar as próximas, daqui oito horas eu vou dar a minha próxima refeição, ou é a cada doze horas? Então, vou deixar pra dar mais pro final do dia ali, dez horas. Ah, mas Rafa, mas eu vou sair. Cara, antecipa uma hora. Tá tudo bem, nada de errado com isso, gente. Lembrando, a rotina, ela não é um número pré-estabelecido. Ela é mais ou menos um horário. Então, que nem, não sei se vocês perceberam, vocês que me seguem há mais tempo, ou que me seguem pelos stories, antes, eu acordava às sete horas, sete, seis e pouco, descia com a Scully, liberava ela, fazia um xixi, um cocô, e depois eu vinha pra minha casa, fazia o que eu tinha que fazer, e depois eu saía com ela ali. Hoje, mudamos um pouco a rotina. Então, eu não faço mais a mesma coisa, eu não acordo e desço. Acordo, pego o Henrico, o Henrico desce comigo. Ele viu que eu tava saindo sempre com a Scully, ele queria sair junto, começou a querer sair junto. Então, eu acordo, pego o meu filho, troco ele e tal, ele desce junto comigo, e aí depois a gente leva ela a passear. O horário de passeio da Scully é, como eu já falei pra vocês, são dois horários. Então, a minha rotina mudou. Por que a minha rotina mudou? Por causa do problema de saúde dela, de artrose. Antes eu fazia um passeio bem longo, e bem intenso. Agora eu faço um passeio, mais de boa, não tão intenso, com um tempo menor, e um passeio no final da tarde, com um tempo menor. Então, as rotinas, elas vão se ajustando, e se alinhando, conforme o seu dia vai mudando, as coisas vão acontecendo. Tá bom? Então, bem claro, bem importante deixar isso claro pra vocês. Os comportamentos inadequados, eles podem surgir ali, durante a vida do seu cachorro. Não é porque agora ele não tem, que ele nunca vai ter. Tá? Outro comportamento inadequado, que foi o que eu tava falando. Seu cachorro tem um comportamento inadequado de latir, mas é só o latido, se é só o latido, ele é um comportamento inadequado, ele não é um sinal de ansiedade. Seu cachorro tem um comportamento inadequado, de xixi no lugar errado, se é só o xixi no lugar errado, ele é um comportamento inadequado, ele não é um sinal de ansiedade. Agora, do que eu falei pra você, dos sinais de ansiedade, seu cachorro tem latido, xixi no lugar errado, falta de apetite, às vezes agressividade, lambeduras excessivas, alérgico, comportamentos estereotipados, opa, já ativa aí o seu sininho aí, porque, cara, pode ser que seu cachorro seja um cão com ansiedade, tá? E aí você vai ter que tratar. Qual é a forma, né, é a pergunta que vocês vão me fazer. Tá, beleza, Rafa, já entendi aqui, você já falou ali, e agora eu quero saber como é que eu trato. Gente, é impossível, em uma live, e até porque eu vivo disso, eu passar aqui pra vocês como é que vocês vão tratar, até porque vocês, só pra ajustar a rotina, já vai dar um trabalho que vocês não sabem como fazer. E eu tenho todo esse passo a passo dentro do manual do cão. Mas, vamos lá, eu vou contar aqui pra você, vou abrir pra vocês aqui, se for explanar, o que vocês precisam fazer pra ajustar esse tipo de comportamento, né, de ansiedade do seu cão. Então, o que você vai ter que fazer? Modelagens comportamentais é uma das coisas que você precisa fazer. Dois, você vai precisar trabalhar a obediência. A obediência vai ajudar muito aqui nesse jogo da ansiedade, vai ajudar bastante. Três, o gasto de energia precisa aumentar, tanto físico quanto mental. Se você não der um gasto de energia físico e mental, diria eu, se é um cachorro que já faz, já tem um bom gasto de energia, você vai ter que duplicar. Se é um cachorro que não tem um bom gasto de energia nem físico nem mental, você vai ter que começar a colocar, tá, esse gasto de energia tanto físico e mental aí na rotina do seu cão. Quatro, você vai ter que trabalhar muito, 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 muito autocontrole. Autocontrole. O seu cachorro tem que aprender a se autocontrolar e isso é treinado. Ele é adicionado na cabeça do cachorro. Ele não é uma chavinha que você vira ali e o cachorro, ah, aprendeu, ou ele nasce sabendo. Não, a gente, nós vamos treinar isso. Nós vamos trabalhar isso, tá. Autocontrole, além de autocontrole, vai ter que treinar também zona de conforto. O que é uma zona de conforto? É um local, um ambiente, pode ser uma cama, pode ser um tapetinho, pode ser uma cadeira, aonde pra esse cão seja um dos melhores lugares da vida dele. Nós vamos transformar, pode ser um target, pode ser um place, né, se tiver adestrador aqui me assistindo. Nós vamos transformar esse lugar no melhor lugar do mundo. Aonde ele vai ser recompensado ali, aonde ele só vai ser alimentado ali, aonde ele só vai ter carinho ali, aonde as brincadeiras são finalizadas ali, tá. Além disso, também nós vamos trabalhar muita parte de manejo, tá. Então, o que é manejo? Então, vamos lá. Diversos tipos de manejo. Cara, primeira coisa da galera que acha que tem um cachorro que é ansioso, que tem ansiedade de separação, ou então que acha que tem um cachorro que tá com hiperapego. Primeira coisa do manejo, cara, não pode entrar no banheiro. Rafa, como é que eu faço pro meu cachorro não entrar no banheiro? Entra no banheiro, fecha a porta e deixa ele pra fora. Não pode. Não pode. Outro processo de manejo. Às vezes as pessoas falam assim, não, beleza, vou ser ríspido, vou ser firme agora com o meu cachorro, e ele não vai mais... Pô, olha o caso. Pegou a pandemia, aí você tá aqui trabalhando no home office e o cachorro deitado no seu pé o tempo inteiro. Você vai sair, seu cachorro vai falar, opa, não, você tava comigo o dia inteiro. Você vai sair, não vai sair, não. Eu vou ficar aqui chorando. Aí você fala, putz, meu Deus, o que eu faço? Aí vão falar pra você o seguinte, você tem que botar seu cachorro pra fora. Porque seu cachorro tá vivendo com você ali. Ele viveu muito tempo com você e você tem que botar ele pra fora de qualquer jeito ali, porque ele não pode mais ficar com você. Gente, o que isso vai trazer pro seu cachorro? O que ele vai trazer pro seu cachorro? Vocês acham que vai trazer coisa boa ou coisa ruim? Isso vai aumentar o nível de estresse do seu cachorro. Aumentando o nível de estresse do seu cachorro, isso vai aumentar o cortisol. Aumentando o cortisol do seu cão, isso pode levar à ansiedade. Ou seja, aquele cachorro que só precisava de uma readequação em manejo, você seguindo uma dica errada, pegando uma dica de Instagram aí, de um adestrador que não tem esse tipo de conhecimento que eu passei pra você, o que você tá causando no seu cachorro? Aumentando o estresse, forçando o seu cachorro a ficar distante de você, porque você não ensinou isso pra ele. Então, você aumenta o estresse, aumenta o grau de cortisol, puf, leva pra uma ansiedade. Desregulariza, tem um desequilíbrio nos neurotransmissores ali do cão, desregulariza tudo, dá uma cagada, dá caramba, né? Como diz o meu pedreiro aqui, o pedreiro que tá trabalhando aqui na minha casa, vai dar caraminhola, né? Dá caraminhola, e quando dá caraminhola, ferra tudo. Então, vai ter que trabalhar manejo, e vai ter que trabalhar muito enriquecimento ambiental. Muito enriquecimento ambiental. Tanto físico, quanto cognitivo, quanto sensorial, quanto social, todos. E digo mais, muitos cães, muitos cães mesmo, precisam, além do enriquecimento ambiental, precisam também de brincadeiras de faro. Pra quê? Pra que eles produzam gastos de energia físico, mental, usem as suas células olfativas, aprendam a ser cachorro. Então, muitos cães hoje que têm comportamentos inadequados, que levam à ansiedade, estão tendo esses comportamentos inadequados, que levam à ansiedade, porque eles não são cachorros. Mal de dizer, sabe? Cachorro que não usa o próprio nariz, né? Só tá no visual, porque a gente esquece de estimular o principal senso do cachorro, que é o olfato. Beleza, galera? Show de bola? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra passar pra vocês, mas eu já queria abrir pra perguntas e respostas sobre esse nosso tema que nós estamos falando aqui. Se você tem um cachorro que tem ansiedade, se você quer fazer uma pergunta pra mim, aproveita que agora é a hora. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu comi bola. A Gabi colocou o que é, porque, como identificado, já falei pra vocês, como os problemas clínicos, também já falei, o meu cão não é ansioso, mas apresenta comportamentos, também falei sobre isso, comportamentos inadequados versus ansiedade. Na minha outra cola falamos sobre o SAS, falamos sobre a SASA, falamos que é um comportamento, comportamentos hiperativos, transtornos ansiosos, né? Eu falei sobre o principal aqui pra vocês, né? Que é a ansiedade está ligada ao medo, desconforto e a preocupação e a angústia. Também citei quais são os sintomas mais clássicos e falei sobre como esses sintomas, eles vêm juntos pra esse desequilíbrio aí do seu cachorro, pra esse comportamento de ansiedade. Falamos também sobre quais são as práticas utilizadas aqui no Manual do Cão, meu programa de aulas, pra que você possa resolver ali, junto com o veterinário clínico que vai fazer a parte clínica, então ele vai regularizar os neurotransmissores com GABA, com glutamato, com noradrenalina, entre outros medicamentos ali. Eu não sou veterinário, então eu não posso ficar falando sobre isso. Até os veterinários, veterinários, desculpa, mas é que eu sei porquê disso, mas vocês que manjam disso aí, vocês que são especialistas nisso, vocês que dão os medicamentos corretos ali pros cães pra regularizar a parada e pra que nós aqui, como adestradores comportamentalistas, entremos com a parte comportamental pra solucionar o caso, que é modificação comportamental, obediência, atividade física, atividade mental, autocontrole, zona de conforto, manejo e enriquecimento ambiental. E você achando que vai resolver ali numa live. Tem que fazer essas sete coisinhas aqui. Prazo, né? As pessoas perguntam pra mim, Rafa, qual é o prazo ali que você dá pra solução de um caso de ansiedade e separação? Gente, eu não trabalho com prazos, tá? Quem trabalha com prazo é banco, é... Toda a parte comportamental, eu não posso botar prazo. Não posso botar prazo. Sabe por quê? Porque são indivíduos. Indivíduos e ambientes. Às vezes, esse indivíduo, em um ambiente diferente, ele vai ter uma evolução mais rápida. Às vezes, os indivíduos que estão treinando esse cachorro, tem técnicas passo a passo, mas se dedicam mais aos passo a passos, aos passos a passos, e por isso eles têm uma evolução maior. Mas, ó, pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo menos ali, se realmente for uma ansiedade, tá? Se realmente for ansiedade, estamos falando aqui de seis meses, pelo menos. Se não for ansiedade, só com a parte de modelagem, que é a parte que eu falei pra vocês agora no final, vamos botar aí três, quatro meses, três meses e pouco ali, temos uma solução boa já, a gente já consegue resolver. Agora, caso contrário, pelo menos seis meses pra você sentir uma melhora e pra ter uma melhora aí, tá bom? Vamos lá, as perguntas e respostas. Vocês mandaram algumas aqui. Quem mandou, gente, eu não consegui ver. Manda de novo, por favor. Eu vou responder a da Gleice aqui. Deixa eu olhar aqui. Cachorro que faz necessidade quando o dono está em casa, certo? E quando fica sozinho, toca o terror. Mas a gente tá falando de ansiedade e não de xixi no lugar errado, tá bom? Vamos lá, quero manter o foco aqui pra não perder nada. Galera que tá com problema de xixi, gente, na minha bio tem ali o manual do cão. Você pode clicar e entrar no manual do cão ou então entrar nos programas pockets, que são os programas menores. Você vai sair da live, vai entrar no meu link na bio, aí lá na minha bio vai ter todos os cardzinhos bonitinhos. Então, o manual do cão, tem o como resolver, né, que são os programas menores, ali estão divididos em 10 tipos de problemas, tá bom? Dentro dos como resolver, não tem ansiedade, tá? Não tem como resolver ansiedade porque você precisa de muito mais conteúdo do que só ali dentro, tá bom? O como resolver, ele é como se fosse um atendimento presencial ali na sua casa, onde eu vou, fico uma hora, uma hora e pouco, a gente vai tratar especificadamente sobre um assunto. Tá ali, tá entregue, beijo, tchau. Tá? Como se fosse um atendimento presencial mesmo, então ele é um produto bem compacto. O Zeca fez uma pergunta bem interessante. Você acredita na eficácia dos florais para a ansiedade? Ó, vamos lá, o que... Eu vou falar uma coisa pra você. O que não piora... O que não piora ajuda. O que não piora ajuda. Porém, entretanto, contudo, todavia, não existe, até o momento, estudos que provam que os florais melhoraram a ansiedade do cachorro, de um cão. Existe... Ah, eu apliquei o floral junto com a modelagem comportamental e com o veterinário e deu bom. Eu apliquei o... Porque se você pegar... As pessoas são muito do floral, né? O floral sozinho, ele não... Você não vai ter resultados. Se você tomar o floral ou você aplicar o floral sozinho, ele não resolve o problema. Ele vai precisar da modelagem comportamental. E se for ansiedade, também vai precisar do tratamento clínico. Gente, como que vocês vão... Inicialmente, vocês não conseguem diagnosticar a ansiedade. Vocês vão pegar ali, pelo que eu falei, hiperativo, alérgico, lambedura, vocês vão pegar e vão falar... Putz, eu acho que meu cachorro tem ansiedade. Ansiedade de separação. Sasa. Ou Sasa. Vou levar no veterinário e vai pedir pra ele fazer os exames ali de neurotransmissões. Se ele diagnosticar, aí sim que seu cachorro tem ansiedade. Caso contrário, você vai sempre viver no machismo. Ah, eu acho que tem. Pelo que o Rafa falou e pelas coisas que ele me comentou, eu acho que tem. Mas sem o veterinário, eu conheço cães que tem, que tem, que tomam medicamento, que fazem o trabalho e que, às vezes, tem picos. Conheço cães. De treinadores, foda. Não é treinador bosta, não. É treinador fudido. Treinador de mais de 30 anos, experiente, que tá sempre estudando, que tá em congresso internacional. Cachorro top. Treinador foda. Não é treinador meia boca, não. Treinador bom. Treinador de cachorro bom. Aqueles cachorros... Aquele treinador de cachorro que você pega um estudo científico daquele cara e fala... Cara, esse cara é foda. Não é treinador meia boca, não. Tá bom? Treinador fudido, bom. Tá? E o cachorro dele tem. Tá tudo bem. Ele vai tratando ali. Quando tem um pico de ansiedade, trabalha ali medicamentos e outras coisas. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Bem legal essa do floral, tá? Eu não sou... Eu não sou... Tipo... Ah, o pessoal tá colocando aqui floral mágico. Não, o floral não é mágico. Ele sozinho não vai resolver o seu problema. Você vai precisar do tratamento comportamental junto. Beleza? E também, se for ansiedade real, dou o veterinário ali pra ajustar os meus transmissores. Tá bom? Mais alguma pergunta? Então é isso, galera. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram comigo. E dizer. Se você quer resolver o seu problema de ansiedade, você pode começar por essa live. Vai te ajudar bastante, sem dúvidas. Mas ela não vai ser a solução final do seu problema. Você vai precisar de mim dentro do manual. E você vai precisar também conversar com o seu veterinário. Levar o seu cachorro. Fazer os exames ali. Pra saber se real, os neurotransmissores dos seus cães estão ok. Se eles não estiverem, o seu vet vai passar os medicamentos ali. O glutamato. Eu não posso ficar falando de medicamento. Vai passar o medicamento ali. E os medicamentos vão ajudar você com a modelagem comportamental. Quer dar o floralzinho junto? Cara, não vai fazer mal. E vai ajudar sim. Agora só o floral não vai resolver o seu problema. Queria frisar aqui. Hoje nós estamos aqui de... Use power. Respeita os dogs. Olá. Boa. Se alguém quiser saber um pouco mais, tá lá na minha bio. Tá bom, gente? É isso. Fico por aqui. Nos vemos, nos falamos e nos ouvimos. Na próxima quinta-feira, às 21 horas. Grande beijo a todos vocês. Muito obrigado a quem ficou. E é isso. Eu fico por aqui. Até a próxima. Ah! Acho que não, né? Acho que não. Então é isso. Beijo. Fui.